Estamos ao vivo no Facebook Gaming, acompanhando aqui a apresentação do State of Play de Horizon Forbidden West. Sejam bem-vindos então no nosso canal do Combo Infinito a mais um vídeo. Eu sou Ariel, estou aqui com a Lepitecos. Grande, salve, salve minha galera, cara. Tô muito ansioso pra Horizon Forbidden West, o que esses caras vão mostrar. Provavelmente veremos a data do jogo e muito gameplay, é isso que a gente quer. Isso mesmo, então pra ficar eternizado aqui na nossa live, obrigado pelas estrelas de Yutan Siqueira. Esse cenário seria a grande miragem ali. O Roberto Faria de Macedo brandou 10 estrelas, estão dando um zoom ali. Obrigado, Isaac, pelos seus 8 meses de apoio. Regimar, salve meu querido, obrigado pelas 5 estrelas. Começou. Horizon Forbidden West. A apresentação está em inglês, legendado em inglês. A gente vai traduzindo pra vocês. Se tiver em português, vai ter saído depois, tá galera? Agora só tem em inglês mesmo. Guerrilla. Um estúdio que ganhou uma reputação incrível com o Horizon Forbidden West. Zero Dawn. Opa, já vem de três. Vamos ver o que eles vão mostrar. Me digam como tá o som, galera, por favor. Meu nome é Matheus de Júnior. Eu sou o diretor de jogo no Horizon Forbidden West. Ué? Estão legendando o cara. Revelamos a Horizon no último ano. Espera aí que a legenda não tem nada a ver com o que ele tá falando. Eles estão muito empolgados pra mostrar um update do que eles vão mostrar do jogo no State of Play. Vocês já viram um pedaço de Forbidden West. Mas agora eles vão mostrar 30 minutos de gameplay. Não, 14. 14. 14, 14, é. 14 minutos. No PlayStation 5. E vocês não vão demorar pra poder ir pra este gameplay. Deve ser agora. Deu uma travadinha aqui e voltou aí também? É, ele tava meio... Ó, misturado... Capturado no PlayStation 5 misturando in-game, cinematics e o jogo. Ué, é um cara? Ah, eu sei que vai dublar ele ali. Você também. Nossa, mano. Que linda que é essa loja. Caramba, ela tá... Isso aí será que é cinematics? Eu acho que é. Caramba, mano. Ela tá perguntando onde tá um cara e ele foi pego numa emboscada. Eles correram, mas eles correram atrás deles. Ele tava muito longe do acampamento. Mas ele ainda tá lá fora. O som da apresentação não tá muito alto não, galera. Mas tem máquinas do nosso lado? Você deveria procurar o Aaron. Não sabemos o que eles poderiam fazer com ele. Beleza, obrigado, galera. Você vai, ele vai sair dali. Eu vou aumentar um bocadinho o som pra vocês e vocês me digam se não atrapalhem quando eu falo também. Aí, eu acho que é gameplay. Eu acho que tá transicionando. Você vai começar a andar aí e vai ser uma delícia, hein, velho? Cê é louco. É isso, velho. Nossa. Falei pra você, mano. Falei pra você que o bagulho tava louco. Mas beleza, vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Isso aí é muito louco se vocês mostrassem no PlayStation 4. Não tem mais aquela tintinha branca, não. Então acho que deve ter uma liberdade maior pra você. É. Cara, meu gráfico tá bom demais, hein, mano. Cê é louco. Ó o cabelinho que bonita. Lembrando mais uma vez que foi capturado no PlayStation 5. É. Olha só como tem bastante coisa no cenário. Pô, mano. Muito bem detalhado, né? Muito. A roupa dela também tá irada, hein, meu. Parece um pedaço de bananeira. Ó o matinho. Nossa. Parece aqueles... Eles evoluíram. Aqueles bichos que eu fui, mas... Tá muito mais... Eles olham pra ela. Tá muito mais bonito e detalhado. Caraca, malandro. Tem uma serra na boca, mano. Ô, louco. Ai, meu Deus. Você vai ter que falar um pouquinho mais alto, Lê. Porque o seu som sai no mesmo lugar do jogo. Isso não é bom. Raiders. Esses são os raiders. Velocirados. Caraca, no primeiro jogo você podia... Meio que... Não... Você podia deixar o... Fazer um esquema lá pro inimigo... Ficar a seu favor, né? Sim. Você conseguia meio que... Deixar ele do seu lado, mas montar... Era só aqueles... As paradinhas, aquelas montarias mesmo. Cavalhinho lá. Cavalhinho, uma espécie de... Meio que... Um alça. O jogo tá muito bonito. O ataque à distância sempre foi... Uma parada mais da hora desse jogo. Vamos ver se vai ter combate. 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 Talvez eu posso perder ele aqui. Por que você não tá olhando pro lado? Você não está um inimigo, meu cara. Você tem que falar mais alto. Ah, eu tenho umas flechinhas assim pra subir o bagulho. Ah, a tintinha branca aí. Estava de volta. É. Eles perseguindo ela, mano. Muito louco. Opa, tem esse arpão aí. É novo. Tem mais momentos cinematográficos agora, pelo visto. Nossa, mano. Bonito que tá embaixo d'água, hein? É. Ó lá. Nossa, cara. Tem inimigo em todo lugar, velho. Olha que belezinha, cara. É, eles tomaram todo um cuidado ali pra não mostrar demais. Mano. Eu tô hypando muito agora. Eu não tava hypado. Olha lá, olha lá, olha o bichão. É, é. Ela tá escondendo dele no mato também, ó. Que irado. Caramba, mano. Crocodilão, igual o que tinha no primeiro, só que bem maior. Mas olha que legal os peixinhos e tudo. Tipo, bem mais detalhado. O movimento da cabeça... Do cabelo dela. É. Alguma coisa é forte aqui. A corrente. A corrente é forte aqui. É... Ela tá sem nada no... Na parte de baixo, você fala? Não, aqui na... Pra respirar. Pra respirar. Ah, é. Ela talvez ainda não consiga respirar por muito tempo. Talvez eles estejam escondendo. Nossa, realmente o movimento do cabelo tá muito louco. Mas ainda passa por dentro das armas. Ah, é. Isso aí, cara. Ah, mas isso... Pra nova geração já podia ser... Já podia ser melhor. Mas não vou... Isso daí não faz o jogo ser ruim ou bom. Só um detalhe. Cara, que muito louco, velho. Pô, esse maluco aí é do primeiro. Esqueci o nome dele. É o Olin. Não, não é o Olin. Como é que é o nome dele mesmo? É. É lá no começo do jogo ele aparece. Esqueci o nome dele. E aí, Mariana? Esse daqui é o Horizon Forbidden West. Vai sair no Playstation 5 e no Playstation 4. Mariana, seja bem-vinda. E aí, Felipe Salomão? Agora eu só consigo ver o cabelo passando por dentro das armas. É assim mesmo, cara. Tem coisas que são impossíveis de ser desvistas. É engraçado porque o Horizon faz essa parada do tribal high-tech, né? É. É. É muito louco isso. É aquela história que os caras do Dying Light falaram, né? No Apocalipse, qualquer, a humanidade dá um passo pra trás, né? Exatamente. Mas é tipo... Lembra um pouco, claro. Guardar as revistas proporções, assim... É, o Dr. Stone, né? Sim. É um anime que, tipo... Enfim, acabou o mundo, sobraram poucas pessoas, as pessoas viraram pedra e tal. E aí ele é um cientista ferrado e começa a refazer as invenções da humanidade. É, é muito louco. E às vezes me lembra algumas coisas, assim, de Horizon, que é uma galera que é tribal. Mas tem umas tecnologias muito fortes. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos quase com... Estamos com 920 pessoas aqui. Muito obrigado. Continuem compartilhando e deixando o seu like pra dar aquela força pra nossa live, hein? A gente vai mandar um salve pra vocês que compartilharam aí daqui a pouco. E você que tá assistindo e ainda não tá seguindo, segue aí, exclamação, notify no chat. Ataque stealth. O que que você... Ah, tem uma espadinha dele. Por que tá brilhando? Porque ela deve ter algum componente ali que dá algum pump. Mas também tá brilhando o inimigo. Nossa, no coração, velho. Olha essa trilha sonora, brother. O inimigo deve ter partes mais fracas, né? Por isso que eu acho que ele tá brilhando. Cara, gostei muito disso que aconteceu agora. Tipo, tudo que aconteceu no combate foi muito natural. Não pareceu que o jogo se adaptou pra acontecer aquela animação. Muito bom. Ah, são partes igual os inimigos máquina lá. O que é isso? Feita o blue! Feita o blue, velho! Ah, você falou desse jeito? Entendi o que você quis dizer agora. Nossa, velho. Caramba! Eu acho que eles deram uma refinada... Linda. ... nesse combate corpo a corpo, cara. Eu acho que eles sabem que esse era um dos problemas do jogo, cara. Com certeza. Cara, muitos detalhes, assim. Desde que a gente começou a fazer vídeos comparativos de gráficos, essas coisas, eu olho muita coisinha agora. E ela pisando na areia ali era muito detalhada. E um detalhe que, assim, as pessoas... Nem todo mundo repara e também nem todo mundo liga, mas o chão, normalmente, você tem as graminhas, mas a parte da terra ou a parte ali do chão pisado é uma textura só e você percebe que ali não tá... Tipo, tá mais ou menos, tá ligado? Nesse jogo tá muito bem feio. É. E esse arpão aí é uma coisa nova. Traz uma dinâmica bacana. Ela falou que ali está a ponte. É lá que o cara tá, que ela quer encontrar, pelo visto. Será que a gente vai ver ela chegando lá, velho? Tá longe, hein? Ela quer chegar lá de um jeito mais rápido. Uh! Oh, era isso! É isso que eu falei, mano. No Zelda tem uma parada assim, mano. Legal. Copiaram na cara dura. Ah. É, mas deixa pra lá essa daí. Assim como cabelos entrando em armas não definem se o jogo é bom, um planeador também não. Cara, mas as criaturas estão... Tipo assim, é nível CG, velho. Muito bem detalhadas. E você percebe, mano. Ela vai montar. Ela tem uma serra embaixo do pescoço. Aí, ela tá transformando. Ela vai montar, ela vai montar, é. Como é que se diz? Ela domou. Ela domou, ela domou. Você tá domando. Ela tem um nome. Não era domava. Era um nome que eles... É, tinha as corrompidas e tinha as criaturas que você... Entendi. Olha a movimentação da criatura e às vezes ela dá uma levantadinha assim, mano. É. Que negócio bem feito, velho. Putz, será que ele vai conseguir ver? Eu esqueci o nome desse cara, mano. Cara, ele tá muito bem animado. Convertidos, né? Conversão. Convertidos. Obrigado, gente. Obrigado. Eloy. Cuidado. Eloy, também cuidado. Nossa. Tá muito da hora, velho. Parece o elefantão do... Do... Senhor dos Anéis. É. O elefante. Caramba, ela vai enfrentar agora, velho. Nossa, ela tá muito da hora, velho. Se Deus quiser. Aaron, fique bem. Eu vou lidar com isso. Quando eu perdi ficar de boa, que ela vai dar conta disso. Peguei um. Mano, referência total do Senhor dos Anéis. Total. Total. Nossa, mataram a criatura dela. Ela tem que continuar se movendo, ela falou. Nossa. Essa deve ter doído. Cara, areia, mano. Onde passa a parada, fica o detalhe certinho, velho. Ó, ó. Ó, cara. Isso aqui é legal. Você tem várias opções de combater. É. Ah, isso aí é novo também, mano. O que é isso? É só uma cola? Que gruda. Que ele limita os movimentos do bagulho. Vai pegar fogo, eu acho. É, você estoura... Tem umas cápsulazinhas nos inimigos que... Explodem ele. Cara, mirado demais, velho. Esse combate, mano. É isso que eu gosto, cara. Impacto. Opa. Porra. Derrubou ela. Então, quando ela estourou... É, é verdade. Caiu a arma dele. Mostrou em destaque até. Olha a quantidade de detalhe, meu amigo. Ué, não pegou nada? A rolada tá boa aí também. Opa. O louco veio. Spider-Man. Nossa, cara, quanta coisa, velho. Porra. Ali. Agora abriu. Aguarde. Para de terminar isso. Pô, mano. Mano, que batalhazinha bacana, viu? Da hora. Que top, hein, mano. Agora, eu tenho um presente pra você. Dessa vez, eu tenho um presente pra você. Ele achou, ele achou. Ele falou, eu achei ela. Que você me mandou, né, buscar. Antes deles me pegarem. Depois, depois, lá. Certo. Rádio 4. É. Rádio 4, então. É, um pouquinho mais. Nossa, cara, que da hora. Será que é assim que a gente vai ver o mapa? Talvez. Não, acho que não. Acho que isso é mais pra ela, né? Só um... Ué? Opa, opa, opa. Opa, opa. Você sempre falou que uma tempestade estava chegando. Agora ela está quase aqui. Eita, que isso, velho? Obrigado pelas mil pessoas na live. Tamo junto, galera. Rapaz. Irado. Agora você tem o primeiro gameplay de Horizon Forbidden West, rodando no Playstation 5. Esperamos que vocês estejam empolgados da mesma forma que nós estamos. Agora eles vão dar um mergulho no gameplay. Enquanto temos vocês aqui, queremos mostrar um pouco mais dos novos elementos que vocês acabaram de ver no gameplay capturado. Para isso, eles estão chamando os diretores, o diretor do jogo. Sejam bem-vindos. O diretor de narrativa, o Ben McCall. Passa muitos anos, mil anos, thousand years? É... A frente do nosso momento. Agora as máquinas, eles que estão comandando o local. Não são as únicas ameaças, as máquinas. Tem uma luz estranha que está se espalhando durante todo o local e vai acabar com toda a vida. Ela é a única heroína que pode parar esse negócio aí. Ela vai ter alguns companheiros para poder encontrar a tecnologia que eles precisam nesse mundo aí. Nessa missão. O Errand é o seu amigo leal, né? Que foi mandado aí nessa missão de encontrar essa peça aí. Ele encontrou os Raiders, que é uma facção. Todo lugar tem facção. Eles são lutadores ambiciosos ou nervosos. Mas eles também têm essas máquinas que são muito fortes. Ela, então... Para poder chegar até lá, é tudo que a gente viu, né? Ela tem que passar por esses locais e tal. Para poder ela passar por esses perigos, eles deram mais habilidades, mais armas para ela. Ferramentas. É isso aí primariamente para você poder tentar fugir do perigo. E esse negócio aí ajuda ela a descer de forma segura em locais altos. Ela já está usando o negócio na cara, assim, na boca lá, viu? É que a gente não viu ela pegando. É. Ela pode, então, mergulhar, né? Para escapar de alguns perigos ali. Para poder viajar por locais mais rapidamente, você pode usar eles tanto em combate, tanto para exploração. O jogo vai trazer... E, ó, melhorou muito o combate corpo a corpo, velho. E pelo jeito, isso vai ser evoluído. Eles estão falando disso justamente das opções que nós temos para poder combater. Tem muitas opções agora, muito mais. Nossa, está bem louco o combate, cara. Nossa, muito louco. As armas diferentes vão ser facilmente acessíveis aí. Isso aí deixa as armas mais lentas. É. Flechas que derrubam pedaços do inimigo. Essas paradas que explodem no impacto. Daí que deixa os inimigos cegos por algum tempo. E armas que caíram das máquinas. Eita, Breno Ribeiro. Peguem meu rim logo, seus desgraçados. O jogador terá que ser inteligente e criativo para poder usar todas as possibilidades de combate para poder derrubar essas máquinas que são mortais e tal. Estou falando de todos os tipos de máquinas agora. Até aqueles inimigos que a gente viu ali nadando, eles são todos muito perigosos. Eles também são armas para os humanos que são rebeldes agora. A Eloy vai ter que lutar contra esses humanos rebeldes por várias formas, de várias vezes. Para poder encontrar o segredo do poder deles, você vai ter que explorar o mundo. E assim ela vai poder parar esse Blight, essa luz daí. E a história dela vai ter muitas mudanças e reviravoltas em Forbidden West. Teremos mais updates próximos do lançamento do jogo. Mal podemos ver... Mal podemos ver quando vocês vão poder jogar e tal. Vamos ver quando é que vai aparecer a data. Vai aparecer a data. Tem que aparecer a data. Não vai aparecer a data? PlayStation. Não, 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 não faz isso. Não apareceu a data, PlayStation. PlayStation. Sem data. Eu vou deixar aqui passando o gameplay enquanto a gente vai trocar uma ideia. Vou deixar um pouquinho embaixo aqui. Mas assim, ótima apresentação. Ótima apresentação. Mas eu tenho duas críticas. Óbvio, é a data. Uma das críticas é a data. Não poderia deixar de ter a data. E outra, eu acho que numa apresentação dessa você não pode deixar de mostrar a versão do Play 4. Porque se você se propõe a lançar no Play 4, você não pode deixar os caras com dúvida de como esse jogo vai rodar no Play 4. Deveria ter mostrado pelo menos um trecho. É, eu acho que é complicado. Normalmente, todas as apresentações, eles sempre mostram a melhor versão da parada. São raras as exceções. E o Cyberpunk foi uma delas. Tudo bem que eles mostraram o que eles queriam mostrar. Tá ligado? Eles não mostraram os defeitos, óbvio. Mas eles fizeram várias apresentações mostrando as outras versões do jogo. E é muito raro isso acontecer. Eu não esperaria isso. Não esperava. Mas a data eu esperava. Eu achava realmente que seria muito necessário. Porque quando você... O State of Play, ele te prepara pra parada. Tá ligado? Se você faz um State of Play desse nível com um gameplay muito louco e a galera vibrando e você lança uma pre-order, eu acho que... É uma boa estratégia, na minha opinião. É, eu acho também. Faltou a data pra poder ter essa parada pre-order. Mas eu acho que porque talvez eles não estejam confiantes ainda, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar até próximo do lançamento do jogo, né? Agora... Tu para que seja em 2021, mano. Eu tô crente que o jogo vai ser lançado em 2021. Eu só vou mudar de opinião se alguém de lá de dentro falar que não tem certeza. É, eu não acho que corra risco de não sair em 2021 porque o State of Play só viria se o jogo já estivesse em fase bem adiantada, sabe? Ai. É, o Jefferson... Eu acho que ainda estão conversando pra tirar o PlayStation 4. Não, não. Isso eles já anunciaram que vai ter adversidade no PlayStation 4. É, já anunciaram. Contagem regressiva lá onde, mano? Está online? Contagem regressiva? Não, é que eles vão repassar, né? Eu acho que eles repetem. O quê? Tinha uma contagem regressiva mesmo, mas não tem nada, não. Essa contagem regressiva finalizou a parada, né? É. Não tem mais nada, não. Sim, cara. Eu acho que sim. Vou deixar até passando essa parte aqui. Início de 2022, janeiro, fevereiro. Pode anotar aí. Falou o Rodrigo Jorge. Não, acho que chega em 2021, cara. Caraca, mano. Estou pasmo. Que absurdo, cara. Mas, ó, graficamente o jogo está muito bom. É óbvio que vai ter alguma coisa que limite ele, sim, porque o PlayStation 4 vai limitar ele. Não tem o que fazer. E tem relação com o mundo aberto. Mas tudo que eu vi hoje aqui foi muito empolgante, principalmente a parte do combate, cara. A parte do combate está sensacional. Eu fiquei, assim, perplexo com o nível de avanço que eles tiveram. Porque eu esperava uma melhoria em relação ao Horizon Zero Dawn, principalmente na parte gráfica. Mas eu achei muito bonito. Muito bonito mesmo. Até acima do que eu imaginava. Gostei demais das adições de novas ferramentas. Porque em Horizon Zero Dawn, quem jogou sabe. E não importa se jogou pouco ou muito. Mas a parada do jogo é a seguinte. Você pode enfrentar um inimigo de várias maneiras. Ele te dá um monte de ferramentas para você abordar. Tipo, você realmente escolhe. Tanto que nesse evento eles realmente falaram assim. O cara tem que ser inteligente e criativo. E você pode tanto enfrentar no Old Fashion Way, né? Cata a lança, vai para cima e arregaça. Ou você usa as ferramentas, você usa a estratégia, você usa o cenário e tudo mais. E eles adicionando coisas novas dá ainda mais empolgação para você, tipo, sabe? Explorar e enfrentar os inimigos. Sim, com certeza. Com certeza. Isso é muito louco, velho. Muito louco. Adorei o gameplay apresentado aqui. E claramente evoluído em relação ao jogo anterior. É, pode ser que eles passem a data aí nos próximos eventos. Não sabemos o que a Playstation vai fazer aí depois desse State of Play ou durante E3 ou depois da E3. Há uma apresentação que pode ser que surja em julho. Então, vamos esperar para ver o que vai surgir lá. Já apareceu em vários lugares que é por volta de novembro que vai sair, falou o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, já apareceu, mas é tudo rumor, cara. A gente nunca vai tratar nenhuma informação que aparece por aí como algo que possa ser real. É completamente diferente. O canal Playstation na Gringa está online ainda com uma contagem regressiva lá. Mas eu estou no canal Playstation na Gringa e não tem nada, mano. Está tudo escuro aqui, cara. Vou até dar um F5 aqui. Não há nada. Não há nada. Mas podem ter certeza que se for uma contagem regressiva vai ser para passar a mesma coisa de novo. Já aconteceu isso antes. Tá quase não entendido o que você me pediu, não, mano. Aqui até deu um reset aqui. Acabou, acabou. Então, assim, eu acho que até agora o Playstation 5 está fazendo um bom começo de geração e esse jogo é uma prova também, cara. Por mais que ele seja um jogo cross-gen, parece que eles vão conseguir dividir bem, assim, em aspectos de detalhes. Principalmente quando eles derrubaram, teve aquele momento que ele derrubou o elefantão. Quanto de idade de coisa se movimentando era muito louco, cara. Aquilo ali é nova geração para mim. Com certeza, cara. Ó, o John Wick, comentário interessante. Eu sei não, hein? Pelo que foi mostrado, fico preocupado com essa versão do Playstation 4. É preocupante, eu entendo o John Wick. É preocupante, porque o que foi mostrado ali, você fala, ih, mano, será que isso vai caber dentro do Playstation 4? E se, de repente, não vai sofrer com FPS, com a resolução, e se não vai também estar um pouquinho capado, tá ligado? E isso é preocupante, né? Se você está se propondo, eu não estou dizendo que é assim, tá? Estou dizendo que existe uma preocupação. Mas se você está se propondo a fazer um jogo para a geração anterior e rodar no console base, você precisa fazer aquela versão funcionar muito bem. É muito difícil isso, a gente sabe. Mas tem que estar, no mínimo, rodando bem. É claro que a gente sabe que não vão ter todos os mesmos elementos. Vai ser 30 FPS. Isso, exatamente. O Daniel Miranda falou que essa gameplay foi no PC. Ah, eles estão falando que está rodando no Playstation 5, né? Temos que acreditar. O Taquara falou que no fim do vídeo mostra as letrinhas miúdas sobre a versão do Playstation 5, do 4. Sim, estava rodando no Playstation 5, eles falaram até no começo. E eles também mostram o Playstation 4 lá como um dos consoles que vai receber o jogo, né? Tanto que mostra no final os dois videogames aqui, ó. Playstation exclusivo, exclusivo para o Playstation 5 e 4. Será que teria mesmo o mesmo caso do Shadow of Mordor? Ué? Não, 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 não. Eu não fico preocupado nesse nível. Eu não fico preocupado nesse nível. Eu não acho. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Eu não acho possível isso acontecer. O Shadow ali foi um negócio inacreditável, né? Mais recente temos um Cyberpunk que também, por mais que no PC teve problemas, a versão dos consoles base estava injogável. É. Então, tipo, a preocupação ela existe, mas se tratando de um estúdio interno, eles fazendo, desenvolvendo o melhor para aquele hardware, conhecendo aquele hardware com maestria e vindo de um jogo proveniente daquele hardware, eu acho que eles não errariam nesse ponto. Eu também acho que não. No YouTube da Playstation agora já tem a apresentação com uma maior qualidade, se depender do streaming ali do YouTube, né? A gente depois talvez até faça uma reação ao jogo em 4K. Então, olha, ficou muito legal. Aqui no canal do YouTube a gente vai finalizando o nosso vídeo. A gente gostou muito do que viu nessa apresentação do Horizon Forbidden West. Eu tenho certeza que no vídeo vai ter um monte de gente que não está nem aí para poder estar falando um monte de bobagem, porque é assim que acontece na internet, mas que não vão conseguir reconhecer que esse jogo está realmente impressionante por tudo que a gente pôde ver aí. O jogo está bem feitinho, cara, bem feitinho. Vamos esperar então para ver a data de lançamento. Uma pena que eles tenham deixado essa passar, né? Eu achei que essa apresentação tinha que ter a data de lançamento. Eu também. Eu estava esperançoso de a gente ver esse jogo um, dois meses depois de Kenna. Ou um mês depois, não sei. O Rogério Nunes falou aqui que ele acha que eles não colocaram data porque a versão do Playstation 4 ainda não está 100%. Pode ser uma questão. Não sei quando é que essa decisão do Playstation 4 foi tomada, não é? Vocês que estão no vídeo do nosso canal do Combo Infinito, um abraço, até o próximo vídeo. E a gente vai continuar em live mais um pouco com vocês aqui também. Aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí. Valeu! E aí, E aí, E aí, E aí,